João Gimenez, com você. Olha o flagrante que o nosso repórter cinematográfico Alex Silva fez na BR-116, próximo ao trevo do Atuba. Grupo de adolescentes arriscando a vida, né? E arriscando também a vida de motoristas que estão passando. Pode ver que eles vão fazendo graças ali em cima da mureta, vão se equilibrando na mureta. Um escorregão pode ser fatal, não, Passaia? Claro. Olha só, a hora que eles percebem que estão sendo filmados, eles fazem mais graças ainda. Para a lente da nossa câmera, veja. É, e só para a gente deixar bem claro, essas imagens foram desfocadas porque são menores de idade. E aqui no Brasil, se nós mostrarmos o rosto de menores de idade praticando qualquer infração, nós somos processados. Então, para que possamos respeitar as leis, nós não estamos identificando estes infratores. Eles estão arriscando a própria vida e poderiam provocar um acidente. Porque se caíssem, o carro vai tentar desviar de um menor desse, acaba atingindo um outro veículo e vira aquele inferno que nós sabemos. Primeiro ali de chinelo, inclusive, né? E olha só. Olha só.